Pensa aí, se não tem essa altura que hoje parece que se exige pra ser lateral, como é que você resolve isso? Ah, eu acho que é muito posicionamento também, né? Acho que são trabalhos que você pode fazer também no dia a dia de tempo de bola. Coisas que você pode fazer pra atrapalhar o centroavante, pra ele não subir tão sozinho ou muito limpo numa bola, você conseguir atrapalhar, né? Então, acho que essas coisinhas vão fazendo com que a altura você tente suprir dessa maneira, né? E na bola? Até porque você pega um gramado igual o da Vila, igual o da Arena do Corinthians, você pega gramados com qualidade e isso eleva o nível técnico do jogo, né? Então, você às vezes vai jogar no interior, é uma grama diferente, mais alta, então isso interfere, o desgaste é maior, nós não estamos acostumados, né? Porque você treina num tipo de grama, daí você vai jogar em outro, você tem que se adaptar nos primeiros 15, 20 minutos de jogo, né? Então, isso muda um pouco, né? Então, assim, lógico que a busca existe pra você sempre fazer aquilo que você faz em casa, fora de casa, mas tem essas coisinhas que você vai tendo como obstáculo, né? E, lógico, o time que tá jogando em casa, muitas vezes, ele não tem a mesma postura do que tem fora, né? Então, você jogando em casa, você tem que tomar as rédeas do jogo e quando você joga fora, o adversário, ele se atira pra cima de você, então você tem que ter uma certa inteligência pra ler o jogo, pra fazer um jogo correto também, pra você, por estar jogando fora, não se expor e não tomar dois, três gols e você depois perder o jogo, né? Então, você tem que ter essa leitura pra você conseguir igualar o jogo o quanto antes, pra que você consiga dominar mesmo jogando fora de casa. Então, você tem que ter essa leitura pra você.